ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Roman Neves de Comunicação. Morte no trânsito, acidente na Avenida das Torres deixa uma pessoa morta e outras três feridas. Corpo de cabeleireiro é encontrado, enterrado na Zona Leste. Caos no feriadão. Na rodoviária de Manaus, falta ônibus e passageiro gasta mais para sair da capital de táxi. No porto da Seasa, as balsas não são suficientes e o motorista enfrenta quilômetros de fila e longa espera. 5 de setembro, Marinha faz desfile naval na Ponta Negra e reúne militares da Colômbia e Peru. O Jornal em Tempo também mostra quem são os desbravadores. Eles fazem o maior acampamento já montado aqui no Amazonas. Tudo isso em Rio Preto da Eva, onde estão mais de 10 mil jovens. Obrigado pela audiência. Já estamos no ar. Olá, boa noite. O trânsito fez mais vítimas aqui na capital. Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Foi na noite dessa sexta, na Avenida das Torres. Era por volta das sete e meia da noite quando tudo aconteceu. Segundo vizinhos de Evandro Nunes Ferreira, de 50 anos, ele saiu de casa para caminhar aqui na Avenida das Torres, como de costume. E em seguida foi buscar a mulher na faculdade. O casal retornava aqui para a Avenida das Torres. Segundo a polícia, eles vinham de outra rua em alta velocidade quando invadiram a pista da esquerda da via. Foi então que um carro, que também estava em alta velocidade, atingiu os dois. A moto bateu nesta placa. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. Eles tentaram reanimar Francisco, mas ele não resistiu aos ferimentos. A esposa de Francisco, Ellen Cristina Garcia, de 30 anos, foi levada com ferimentos na cabeça até o hospital e pronto-socorro João Lúcio. O carro que atingiu o casal capotou depois do acidente. O motorista do veículo era o estudante João Augusto Bezerra Alves, de 24 anos. Ele e uma outra mulher, ainda não identificada que estava no veículo, também foram levados ao João Lúcio. Por causa do acidente, o trânsito da Avenida das Torres ficou congestionado. Foram mais de duas horas para a retirada do veículo do local do acidente. Francisco era do Maranhão e não tinha parentes em Manaus. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no 23º Distrito Policial, que investiga o caso. Em comemoração à Semana da Pátria e à elevação do Amazonas à província, a Marinha, há mais de 20 anos, realiza o desfile naval. O evento foi na Ponta Negra e reuniu 400 militares do Brasil, Peru e Colômbia. Lidiane trouxe a família à Ponta Negra na manhã deste sábado e ficou surpresa com o que viu. Nós estávamos tomando café e acabamos passando pela Ponta Negra e vimos a movimentação e achei muito criativo. Um dos destaques foi o navio Rio Branco, construído em 2012. Ele coleta dados da atmosfera e dos rios para pesquisas. A orla da Ponta Negra ficou tomada por nove imponentes navios. O desfile naval abriu a semana de comemorações aos 41 anos da Marinha do Brasil e também celebrou a elevação do Amazonas à categoria de província. Além disso, a Marinha do Brasil vem, nesse período, também festejar, celebrar uma operação conjunta que fazemos com outros países que compartilham conosco de toda essa exuberância, de toda essa região amazônica, que é a Colômbia e o Peru. O comandante de operações da Amazônia no Peru falou da importância dessa união entre Brasil, Colômbia e Peru para fortalecer a preservação da Amazônia. Temos a mesma ideia de que a Amazônia deve ser conservada, deve ser protegida. Quem foi à Praia da Ponta Negra na manhã de hoje também conheceu o navio mais antigo. É esse aí, Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, lançado ao mar em 1972 e incorporado na Marinha do Brasil em 1973. Nove navios que fazem trabalhos em operações ribeirinhas, patrulhas nos rios e assistência hospitalar à região do Amazonas e, na fronteira com Peru e Colômbia, participaram do desfile que foi conduzido pela fanfarra da Marinha do Brasil. 400 militares participaram do evento. E a gente segue falando das comemorações aos 165 anos da elevação do Amazonas à categoria de província, porque nesse momento é realizado no sambódromo um desfile cívico que reúne 7 mil alunos aqui da capital. Quem tem outras informações é o repórter Diego Cativo. Pois é, Amaral, o desfile das escolas começou às 5 horas da tarde aqui com o Colégio da Polícia Militar. Ao meu lado está o secretário da Seduc, Rocieli Soares, que vai falar um pouco mais sobre o evento. Rocieli, fala pra gente como é que vai acontecer hoje o desfile das escolas estadual e municipal. Isso, é uma junção das duas redes. É muito importante esse momento cívico para todos os nossos alunos, nesse momento de culminância de vários projetos que envolvem valores, ética. Então teremos 7 mil alunos desfilando por aqui, entre escolas municipais, estaduais, instituições parceiras que também desenvolvem. E esse ano uma novidade no desfile que está começando nesse momento é justamente os alunos de destaque. Nós teremos 85 alunos da rede estadual que são destaques da rede desfilando em conjunto e 42 das redes municipais que também são destaques na sua escola por vários motivos. Ou por nota, ou por desempenho escolar geral, ou por esportes, ou por cultura. Aquele destaque da sua escola hoje vai ter um destaque também aqui no nosso ensino. É isso, muito obrigado. Olha, o trânsito aqui da região ficou congestionado. A entrada da avenida vai ser pela avenida Pedro Teixeira, no sentido Constantino Nery, entrando pela avenida do Samba. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Obrigado, Diego. Veja em instantes o movimento. Na rodoviária de Manaus, reforço na frota de ônibus não foi suficiente para atender a demanda. Já no Porto da Seas, a situação foi a mesma. Horas de espera na fila e balsas que demoravam. O motorista precisou ter muita paciência. O Golfo da Seas A CIDADE NO BRASIL